Eita rapaz, bem que a cigana me diz, sua vida vai ser um sobe e desce que não acaba mais. Mas sabe parceiro, a única coisa que bota o pobre pra cima é elevador. Tu é desconsolado, você não tá satisfeito com aquilo que faz. Eu tô satisfeito aqui. Eu quero exonhar. Não, você tem que ir. Pra trabalhar nesse negócio aqui, você tem que ter pose. Eu tô doido pra chegar o fim de semana até eu ir escutar. Eu sei, eu vou trabalhar aqui. Não, mas você não vê como todo mundo vem no meu elevador, por quê? Porque eu tenho pose. Ué? Olha aí, rapaz, o que é isso? Olha o pessoal. O que é? Não vai, não vai inchar assim? Tu vai aqui, estoura as pencas lá e vai te especar aqui. Mas tu é doido, 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 doido. Jacarro, socorro, socorro, essa venha é tarada. De segurar, que eu tô... Ata com mais que eu tô escuro. Jacarro, fica a pedido da mamãe, não é chato? Jacarro, defende aí o angústia pra nós, hein, caralho? É, o Zacarro arrumou esse emprego aqui de boia, agora entrou nessa fria aí, ó. É o boia fria. Ai, como é, Jacarro? Jacarro! Agora eu só volto a segurar na lataria dele. Vai, rapaz, a velhinha tão velhinha, mas ainda tá quentinha, quentinha. Ai, meu Deus doido, ai, meu Deus doido. Foge, que foge! Não, ai, meu Deus doido! Lotado! Siga esse elevador, por favor! Ai, eu acho que despistamos a velha. Ai, achei! Ah, amanhã tem o carro, agora! Jacarro não vai se ver livre, então... Ih, rapaz, vem vindo os hostes. Agora você vai ver quem é o galã, que mulherinho vai entrar todo no meu elevador, porque eu tô cheio de posto, sou bonito, vai entrar todo mundo aqui no meu elevador. É verdade. Fica olhando o céu. Mas quem não é bonito tem que ser vivo. Eu já nasci com 15 anos. Vou botar o meu charme todo aqui, quando as mulheres me vêm aí e entram no meu elevador. Eu já nasci com 15 anos, garoto. É isso mesmo. Vamos ver o que aqui tá sucedendo. Tu vai ver, rapaz, vai entrar tudo direto. Entra tudo direto no meu elevador. Claro, assim como são as pessoas, são as criaturas. Subindo! Vai subir! Tu vai ver, tu vai ver. Arriba, vai pra rimbo. Por favor, faz favor, vai subir. Sobe! Pega esse aí, pega esse aí. Saia na cabeça, saia na cabeça. Se eu me der um bocadinho vai me perder. Amor. Seu menino assinou embaixo e eu acho que eu tô certo mesmo. Vou seguir o empreguinho que eu tava querendo, né? Servidor de menina de hotel de americanos. Me segura, meu menino! Ai, te acolho, ai, te acolho! Ai, te acolho, ai, te acolho! Ai, te acolho, meu garçom, vem cá! Eu tinha uma bala de coco pra te dar! Vem cá, meu garçom, vem cá! E você, garotão, como é? Se deu bem com a rapaziada? Doeste, tá bom? Doeste! Eu quero ir pro apartamento. O que é isso? Aqui é elevador de família. O que é apartamento? Mas ele não para no quarto andar. Cara, ele para no quarto, não. Esse aqui para na cozinha, no banheiro. O quarto é ali, o rapaz Alegre. Aqui, esse cara no quarto. Tá bom. Dá licença. Me leve no quarto. No quarto? No quarto? É! Eu já não sei mais aonde eu tô. Não sei se eu tô na cobertura, se eu tô na vizinha, se eu tô no banheiro. Vai que tá vunda! Agora essa mulherada vai toda subir comigo. Ah, sim? Claro! Claro que vai! Claro que vai! Vou jogar meu charme em cima dela. Vou botar toda a minha pose aqui. Claro! É, tu vai ver só. Vai entrar, vai subir tudo direto aqui. É só olhar pra mim e subir. Mãe, eu farei das tuas tripas. Sacatriz. Não falei, senhora? Claro! E ainda seremos felizes pra viver num caminho. Pode botar aí, pode botar aí. Mãe, eu farei das tuas tripas. Sacatriz. E aí? E aí? E aí? Leva a caiga que eu vou levar as mulheres. Ah, ah, sim. Por favor, deixa as minhas malas no quinto andar. Obrigada, hein? Por favor, senhorita. Obrigada. Opa! Lotado! O que é que há, companheiro? Eu tenho culpa de ser gostoso. Eu não sei o que é que eu tenho, que as mulheres preferem o meu elevador. Velho retombante. Caçou a licença. Fazer uma coisa... Ah, miserável! Agora invadir uma coisa. Agora... Ó, cara. Ó, cara, onde é que tu vai, cara? Acabou o estoque, minha senhora. Não tenho mais birita. Minha senhora, porcaria nenhuma, rapaz. Há três dias que os óculos não bebem nada aqui. Mas isso aqui é o quê? Turista proibir paisagem, ir à praia. Birita é comigo mesmo, meu filho. É? Eu sou patriota. Patriota. Sabe o que é patriota? Mengo! É só... Olha aqui! Olha aqui, descarado! Sem vergonha! Filho de Lampião com cava da festa! Não nem cospe, não! Calma! Não te cospe! Não te cospe! Eu fui acima de água! Calma! Mãe! Meu carinho! Mãe! Mãe! Fica aí, rapaz. Coitado! Não faz mais isso, rapaz. Mãe! Eu quero ir pra casa! Espera aí! Antes de achar a tua mãe, eu vou achar um médico pra ter esvaziado e desgraçado. Tô me Que pressa corrom, uma hóspede travou o nosso empregado na cobertura. Vamos, seu Didi? Abra! Abra! Cheio de dinheiro! Acastaram o elevador.